Na Betel você encontra uma grande variedade de livros, artigos, religiosos e também instrumentos musicais, não é isso? Isso mesmo. Temos aí violões, guitarra, teclados, bateria. E essa semana estamos com a promoção do violão da Memphis de 200 reais por apenas 159 reais. Essa é a Betel, que fica aqui em Taubaté e também em Pindamonhangaba. E qual o telefone? 3632-9143 em Taubaté e 36457628 em Pindamonhangaba. Essa é a Betel, a loja da família Cristã.